As provas serão realizadas no prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, que será bloqueada para circulação de veículos já durante o sábado. As competições do segundo Beltrão Rolimã serão no domingo das 10h30 da manhã até as 13h30 da tarde. O evento reunirá 120 participantes, sendo 70 de Francisco Beltrão e os demais de outros municípios do Paraná e de Santa Catarina. O objetivo é a inclusão da nossa população para o evento, tirar o pessoal de dentro de casa, crianças, idosos e vir para um final de semana de diversão na rua. Ao todo serão distribuídos R$ 13.500 em premiações, além do troféu Neucir Nese. Este ano, o segundo Beltrão Rolimã também contará com uma outra novidade especial que deve atrair o público. Nós vamos ter a apresentação dos sleds, que são aqueles carrinhos onde o piloto fica em decúbito dorsal totalmente 100% e o pessoal de Ponta Grossa e Curitiba virão fazer uma apresentação para o nosso público. A primeira edição do evento foi em 2019, quando milhares de pessoas acompanharam as disputas que esbanjaram criatividade na categoria carros alegóricos. Para este ano, a expectativa é de um público superior. Em 2019 nós tivemos em torno de 8 mil a 9 mil pessoas e desse final de semana esperamos superar a expectativa do público de 2019. Obrigado.